Música Bom dia! Bom dia pessoal! A roda do narguile! Jovem entre 14 e 25 anos aí, todo mundo com marguile. Eu comi marguile todos os dias. Por que tanta gente usa? Esse conceito que a gente tem de que o narguile é algo recreativo, isso tem que ser eliminado. O que existe são muitos riscos para a saúde. Doenças como bronquite, como a enfisema pulmonar. Lesão de via aérea desde o nariz, da garganta até a laringe, né? Lesões pré-tumorais e lesões tumorais também podem acontecer. E mais! Cigarro eletrônico! Ele tem 20 vezes mais nicotina que o cigarro comum. E o vapor desativa as células que protegem o pulmão. Mas será que ajuda a largar o fumo? Quem vai responder tudo isso são dois cardiologistas. Nosso consultor, doutor Roberto Calil. E também a doutora Jaqueline Stoltz. Você está tentando parar de fumar? Você tem dúvidas? Escreve para cá, usa a hashtag VocêNoBemEstar ou liga para o 4002-2884. Já chegou a nossa primeira mensagem do auditório virtual da Sandra. Sandra, vejo crianças de 14 anos usando o narguile. Quais os perigos para a saúde? Sandra, exatamente, tem muita gente que usa, inclusive, nos postos de gasolina. É o que a gente está retratando hoje aqui no Bem Estar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco ainda no programa. Quais os riscos do narguile para a saúde? Mas antes, vamos comentar sobre uma outra tendência mundial dos vaporizadores. Os cigarros eletrônicos também estão em todo lugar. Será que tem muitos riscos para a saúde? Será que ajuda a largar o cigarro? Quem vai mostrar para a gente é a nossa correspondente em Londres, Cecília Malam. Discreto cabe no bolso, design modernoso que esconde o perigo. Como não produz cinza e a fumaça não tem aquele cheiro que fica impregnado na roupa, no cabelo, dá a impressão de ser menos pior do que fumar cigarro, como imagina esse homem. As campanhas publicitárias bem que insistem. Mas engana-se quem pensa que a nova cara da nicotina é mais saudável. Para quem nunca fumou, por exemplo, é um passo para o vício. A nicotina presente em um único cartucho do vaporizador equivale a 20 cigarros. E por ser tão recente, pouco se sabe sobre os efeitos desta sobrecarga de nicotina para a saúde a longo prazo. Mas uma coisa já se sabe sim. Cientistas da Universidade de Birmingham aqui na Inglaterra concluíram que o vapor dos cigarros eletrônicos desativa as células protetoras do pulmão, que servem para combater bactérias. E ainda provoca inflamação. Problemas comuns em fumantes regulares e pessoas com doenças crônicas no pulmão. A pesquisadora alerta ainda para o risco do consumo entre jovens e o perigo de uma futura epidemia que poderia ser evitada. Prevendo essa possibilidade, a agência americana que regula remédios e alimentos deu um prazo aos fabricantes. Em dois meses, eles precisam apresentar medidas concretas para evitar que menores comprem esses produtos. Já o Reino Unido estimula a indústria dos vaporizadores, avaliada em um bilhão de libras por aqui. São mais de 3 milhões de consumidores no país. O governo afirma que esses aparelhos são menos danosos que os cigarros tradicionais e enxerga neles uma forma de combater o fumo. Só no último ano, segundo a Agência de Saúde Britânica, a Engenhoca ajudou 20 mil pessoas a largarem o cigarro. Seria uma espécie de política de redução de danos. Mas a cientista que observou os efeitos da inflamação do vapor nos pulmões diz que ainda é cedo demais para afirmar que os aparelhos são mesmo uma ferramenta de ajuda. Muito bem, vamos saber a opinião da doutora Jaqueline e esses aparelhos como ferramenta de ajuda no processo de parar de fumar, doutora. Existe uma diferença muito grande e conceitual. Você não para de fumar porque você está usando o cigarro eletrônico, você muda a forma. Então isso é um grande tiro no pé. Temos que entender que a Inglaterra, a Europa como gera, é muito condescendente com o cigarro. Não é como no Brasil que você tem uma redução expressiva do número de fumantes. Então para lá, eles acreditarem em uma política de redução? Acreditarem, porque não é certeza. Eu acho que essa política vai ser um tiro no pé, porque você vai aumentar o número de usuários e de pessoas que não querem parar de fato de fumar. Hoje no Brasil, a nossa política, eu trato vários pacientes que já usam esses produtos e são dependentes. Então você desestimula o indivíduo que de fato pode parar de fumar por completo, vencer a dependência à nicotina e aí sim é a situação de não ter riscos. A redução de danos está em parar de fumar e parar de usar qualquer produto que venha substituir o cigarro com uma falsa ideia de proteção que ninguém pode dar. Então a política correta é parar de fumar. Se você é fumante, é viciado em nicotina, o correto não é trocar, vou migrar para esse produto que talvez seja mais seguro. Ninguém prova isso. E você vai ficar muito viciado e vai consumir o produto tanto quanto fuma um cigarro convencional. E essa falsa ideia, né, doutor Calil, ela vem travestida de uma roupagem que nada se parece com o cigarro. Até para que as pessoas possam também esconder dos pais que estão fumando. Porque tem muito jovem que não quer contar para pai e para mãe que fuma, né? Então tem vários tipos de vaporizadores, entre eles esse pendrive. O pendrive se carrega no computador, certo? Coloca-se nicotina líquida, pode colocar outros produtos também, até maconha tem, mas o fito aqui é o cigarro. Nicotina líquida e tem quatro, cinco vezes mais do que nicotina. O problema é que você não tem cheiro, então é fácil do adolescente esconder dos pais, né? Na escola, no banheiro, então fica muito mais fácil, né? Porque não fica com cheiro. Mas lembrando, faz mais mal que o cigarro convencional, porque tem quatro, cinco vezes mais nicotina, né? E é um problema. Além do que, ele pode também estourar no bolso da queimadura. A gente está vendo ali de novo, né? Tem vários, então. Tem vários, vários tipos desses dispositivos, mas de novo, como a Jaqueline disse, não adianta você largar o cigarro para ir para outros dispositivos, né? Porque a nicotina agride os pulmões e o sistema cardiovascular da mesma maneira, cérebro, coração. Mas este é pior ainda, esse dispositivo, porque você não larga do cigarro. Você não, muitos, você migra para o cigarro. Começa com o dispositivo, com o cigarro, talvez, eletrônico e vá até para o cigarro. Ou o narguile, que você começa com o narguile e vai para o cigarro. Esse não, porque como ele tem muita nicotina, ele vicia. Então, o jovem só fica no pendrive. É muito pior. E, de novo, o nível de nicotina é maior do que o cigarro. A gente viu na reportagem da Cecília Malan um volume expressivo de vapor, chamou até a atenção da Mari. O que tem naquele vapor, aquela quantidade, parece uma Maria Fumaça? A quantidade de vapor, hoje as baterias são de grande voltagem. Então, os dispositivos que produzem muito vapor são aqueles que dão mais satisfação para o fumante, porque eles conseguem injetar a maior quantidade de nicotina. Então, o vaporizador que traz satisfação para um vaporizador, um indivíduo que usa cigarro eletrônico, é aquele que faz aquela fumação mesmo, aquela névoa de fumaça, porque ele consegue ingerir uma quantidade maior. Isso nos cigarros convencionais, dos cigarros eletrônicos, seriam a terceira e quarta geração, que a gente tem até ali uma... Para mostrar que está aparecendo ali no vídeo, né? Então, essa vaporização, essa fumaça agada é para liberar a nicotina, para o indivíduo ter satisfação e com isso ficar consumindo o produto, né? Uma saciedade nessa quantidade de vapor, né? Quanto mais nicotina chega, mais satisfação. Vamos ver o que tem nesse vapor em abundância, né? Não tem o cheiro daquele cigarro normal, né? Sim, os componentes, né? Mas os componentes são diferentes, né? Tem nicotina, claro. Claro. Aí tem partículas finas, tem muitos aditivos de aroma e sabor, e tem também partículas metálicas, níquel. Por quê? Porque no tanque vai elementos, como por exemplo, níquel. No cartucho. No cartucho. Então, a possibilidade do indivíduo também estar inalando metais pesados, ela é importante. E como bem mencionado pela pesquisadora, né? Americana, essas substâncias causam irritação e inflamação do pulmão. Tem uma doença chamada inflamação, que é a doença até da pipoca no pulmão de um fumante que fuma grande quantidade de cigarro eletrônico. Vamos ver, inclusive, uma próxima tela aqui para mostrar essa inflamação. O que outras coisas acontecem com a inalação desse vapor, doutor Calil? Os malefícios do vapor do cigarro eletrônico. Bom, primeiro, que tem compostos cancerígenos. Além do que, o aquecimento do cigarro eletrônico a nível de pulmão é extremamente nocivo. Você fala, ah, mas o cigarro convencional, o aquecimento, ele também, ele é maior. Ele é maior, mas o aquecimento pulmonar nos tecidos pulmonares que queimam os pulmões do cigarro eletrônico é tão nocivo quanto. Então, portanto, não adianta, de novo, migrar do cigarro convencional para o cigarro eletrônico. O que vale a pena é parar de fumar. Causa inflamação e doenças pulmonares. Além de machucar o endotélio, quer dizer, o tecido dos vasos sanguíneos, aumentando muito a incidência de infarto e derrame cerebral, do acidente foscular cerebral. A gente começou ontem aqui no Bem-Estar a série Um Quarto, um projeto que é para a gente investigar o que acontece dentro do quarto dos jovens, como é que eles cuidam da saúde, como é que eles enfrentam as dificuldades do dia a dia. E hoje a gente vai entrar no quarto do Gabriel, que justamente está tentando parar de fumar. Meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos. Eu comecei a fumar aos 16 e comecei a fumar por influência de amigo, comecei a fumar por causa de festas e etc. Depois que eu comecei minha vida acadêmica, isso entrou como um hábito. E aí veio o estágio e logo depois o trabalho. Então, isso entrou como uma válvula de escape. A nicotina presente no cigarro é uma das substâncias com maior potencial de causar dependência. Rapidamente as pessoas ficam iniciadas. Já tentei vários tipos de tratamento com remédio, tratamentos psicológicos que me façam parar com a hábito de cigarro, mas eu não consigo. Pouca gente consegue parar de fumar na raça. A maioria das pessoas consegue com ajuda. Tento levar minha vida fumando um pouco menos, ou tentando evitar fumar meio de semana. Para você conseguir parar de fumar, vai ser importante você ter outras maneiras de lidar com o estresse. Seja uma corrida, uma yoga, uma meditação. Mas é muito difícil, de fato. É uma coisa muito complicada e que eu quero tirar da minha vida e eu não consigo tirar da minha vida. A recaída vai fazer parte e ela não é um fracasso. Desde que você entenda o que foi que você recaiu e o que você vai ter que fazer para prevenir novas recaídas. Super importante isso, né, doutora Jaqueline? A gente aprender a lidar com as recaídas não como um fracasso. Porque esse vício é muito difícil mesmo de acabar com ele. Vamos entender aqui o mecanismo que acontece no nosso corpo, no nosso cérebro, quando a gente está tentando parar de fumar. Então a gente tem aqui os nossos receptores de prazer, doutora Jaqueline. E a gente gosta muito disso. E aí quando a gente fuma, o que acontece? A gente tem aqui a nicotina, ela vem direto para os nossos receptores de prazer, certo? Isso, a nicotina vem e libera uma substância chamada dopamina. E aí temos mais prazer. Exatamente. Aí você condiciona. E aí também tem todo o comportamento associativo, né? Roda de amigos, começa a se fumar nessas circunstâncias. Então, além do efeito químico, tem o comportamental que você já lembra de roda de amigos, já lembra do cigarro. E aí já libera mais... Exatamente. Então a proposta de você, quando você para de fumar, que já foi colocado que é difícil de parar, você tem que enfrentar uma abstinência química. É como se você deixasse de sentir prazer nas coisas que faz. E além do que, também você altera teu humor. Você fica mais irritado, mais impaciente, desconcentrado pela falta da nicotina. Então, enfrentar a abstinência é enfrentar a falta de sentir prazer e além do que, sintomas negativos. Então, pra parar de fumar... E sai a nicotina e entra o remédio. Exatamente, que tentam imitar a ação da nicotina, pra que você não tenha sintomas ou diminuir os seus sintomas desagradáveis e que você possa enfrentar as situações de prazer e reaprender a ter prazer nas situações de cotidiano. Após uma refeição, após tomar um cafezinho, após bater um papo, tá numa roda de amigos, tomar cerveja sem ter que fumar. Então, isso tudo é um modelo de aprendizado que a medicação facilita o processo. O sofrimento do indivíduo é menor, por isso que a gente tem taxas de sucesso hoje muito elevadas. Então, a importância é, não tenham medo de parar de fumar. Procurem ajuda, se não tá conseguindo sozinho, procurem que o tratamento é muito eficaz. Nada de ficar pensando, ah, vou procurar cigarro eletrônico, aí pode pra parar de fumar, balela. O negócio é parar de fumar. Até daqui a pouquinho a gente vai saber se o cigarro eletrônico também faz mal pro fumante passivo. A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Hoje a gente tá falando sobre os riscos de fumar cigarro eletrônico. E não é apenas pra quem fuma, né, doutor Calil? Também para quem está perto e especialmente para as grávidas, pro bebê que tá dentro da barriga, né? O fumante passivo é um problema, porque também tem os efeitos nocivos da nicotina, né? No fumante passivo. E no cérebro das crianças? Dos fetos e depois no desenvolvimento cerebral das crianças? No desenvolvimento cerebral, mas principalmente ansiedade, alguns distúrbios psiquiátricos, déficit de atenção, né? Que é o mais comum. O déficit de atenção é muito comum, né? E pode ser por causa de um fumante passivo. Muito bem. Bom, a gente tem um comentário da internet, doutora, que tá chegando aqui. Muitas pessoas estão comentando. E vamos reunir esse aqui, do Jefferson. Ele tá parando de fumar, optou em usar um cigarro eletrônico, Joyce, que é composto basicamente por glicerina vegetal e essas outras substâncias. A senhora conhece? Sim, sim, sim. São só nós pra poder dar o vapor, né? São usados na indústria de alimentos. Então, ele não tá falando de nicotina. O problema é que essas substâncias são pra ser alimentos contêm, mas não inaladas. Então, tem aquela situação do risco de inflamação do pulmão pela inalação de substâncias que são usadas como aditivos de alimento e não pra inalação. Então, a inflamação e esses aditivos também podem causar inflamação no pulmão pela própria presença do aditivo e fazer partículas que causam inflamação no pulmão. Então, inalar isso realmente... Pra que isso? Tem tantas formas recreativas de você ser feliz, né? Jogar um dominó em vez da... Jogar um dominó é ótimo. Ah, doutora, a gente vai te ensinar outras melhores. Vamos lá, vamos lá. Tem coisa mais legal. Tem coisa mais legal. Tem coisa mais legal. Vamos pra outro comentário do nosso auditório virtual. Douglas, eu parei de fumar com vaporizador, porém eu não uso nicotina. Faço meu juiz sem nicotina. Hoje quase não vaporo. Faz uma semana desde a última vez. E aí, doutora Jaqueline? Nessa situação, nessa condição, poucas pessoas conseguem ter essa disciplina que ele teve de ir reduzindo a nicotina. Nessa condição é raro acontecer isso, porque a maior parte das pessoas continuam usando o produto com nicotina. Por quê? Porque não consegue se abster da nicotina. Então, nessa condição, se ele parou, reduziu progressivamente e parou, Isso pode ser uma técnica, mas é raro acontecer isso. Na prática, isso se mostrou, já tem vários estudos com isso, que acaba sendo uma tática que não funciona. O indivíduo pega e fica com a dose menor e aumenta o consumo e acaba não... Fica ligado no vapor. Sempre fica no vapor e não, e na presença da nicotina, dando prazer, né? A gente mostrou o que tem no vapor, na fumaça, né? Sim, sim. Do Joyce, né? Sim. Então, a gente viu, não tem nicotina, ok, o cara fica feliz que não tem nicotina. Vamos tampar a nicotina? Sim. Ok, não tem nicotina. Mas continua tendo tudo isso aqui. Exatamente. Que a Mari mostrou com a senhora. Sim, com certeza. Vou até tirar o bem-estar aqui, mas eu vou pôr a mão porque não tem bem-estar nenhum, né? Exatamente. Eu tenho a minha mão aqui. A diferença é que não tem do nicotina, as pessoas usam menos, porque não vicia. Então, com o tempo, elas vão percebendo que isso é sem graça e vão deixando de usar. Mas quando tem nicotina... Ah, fica sem graça. É, fica sem graça, porque é que nem fumar cigarro de chuchu, né? Quem tentou não funciona. Então, o indivíduo volta pra condição ou de fumar o cigarro convencional, ou ele vai se dar bem colocando cada vez mais nicotina pra sentir prazer e evitar abstinência, né? Doutora Jaqueline, tá demais hoje, hein, Calil? Com dominó, chuchu, agora... Fala uma coisa, doutor Calil. O senhor falou da história do ferimento no bolso por causa da explosão do cigarro eletrônico. Também corre o risco de ferimento na boca. Pode queimar a boca, pode queimar vias aéreas. Não, ele pode explodir no bolso, né? No bolso, sim, sim. E aí ele faz queimadura. E tem envenenamento, crianças que veem esses produtos... Tá vendo aquele vidrinho ali? Esse aqui. De nicotina, é como tem aroma, paladar, tem sabor de tutti-frutti, hortelã, maçã. Tem vários casos de envenenamento em crianças por nicotina desse aroma agradável. Mas o mais importante, de novo, é que o jovem não passa disso pro cigarro. A carga de nicotina é maior. Então, portanto, ele vai ficar no pendrive sempre. Agredindo os pulmões e o sistema cardiovascular, achando que não acontece nada. Porque é um pendrive que carrega no computador, põe um pouquinho de nicotina e pronto, acabou. A gente até tem uma comparação aqui, nesse cigarro aqui grandão, com a quantidade de nicotina que tá aí perto do doutor Calil. Agora, olha aquela outra quantidade de nicotina que tá ali perto do Fernando, que é esta quantidade muito maior. A pessoa acha que não, mas tem muito mais nicotina no vaporizador do que no cigarro convencional, no cigarro comum. Portanto, é o que a gente já tá falando aqui, que a chance de você ficar, continuar viciado e até aumentar o vício é maior, né? Sem dúvida. É, não parece, né? Pois é, no próximo bloco, por que vocês acham? Nós estamos aqui, ó. Senta ali, doutor Calil. Você tava bonitinho sentadinho no posto de gasolina. A moda dos jovens ficam aí sentadinhos, bonitinhos, igual o doutor Calil. Eles se reúnem pra fumar o narguile. Vários lugares, vários países, várias cidades fazem isso. E fumam achando que é normal, natural. Mas não é. E a gente vai mostrar isso depois do intervalo. Hora do G1 em um minuto. Olá, pessoal. Agora de manhã foi aberto o debate da Assembleia Geral da ONU. Agora há pouco, discursou o secretário-geral António Guterres. Ele falou sobre uma crise da ordem mundial e também dos princípios democráticos. Tradicionalmente, quem faz o discurso inaugural entre os líderes dos países é o Brasil. O presidente Michel Temer está falando nesse momento. Ele subiu agora há pouco no palco. Essas são imagens ao vivo que a gente tem e a gente está acompanhando tudo por aqui. E falando de eleição agora, o G1 tem um especial bem bacana chamado Sintonia Eleitoral. É um teste pra você comparar o seu ponto de vista com um dos candidatos a presidente a respeito de assuntos importantes como economia, segurança, saúde e por aí vai. Você responde a uma série de perguntas, no fim, aparecem os candidatos com quem você tem mais afinidade. Vale dar uma olhada aqui, tá bem legal. E pela primeira vez, cientistas britânicos conseguiram, em laboratório, eliminar toda uma população de uma espécie do mosquito transmissor da malária. Eles editaram geneticamente as fêmeas do mosquito pra que elas não conseguissem picar e nem se reproduzir. Aí a população de um mosquito entrou em colapso. Vale lembrar, foi teste em laboratório. São necessários anos de pesquisa ainda, mas já é um bom sinal. Mari, Fê. Sem dúvida, Cauê. Obrigada pelas informações. Bom trabalho pra você. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Cauê, abraço. Tem dúvida do nosso auditório virtual. Vamos ver de quem é. A dúvida é da Tati. O narguilê tem o mesmo efeito colateral que o cigarro tradicional? Tatiana, olha só. A gente vai mostrar uma reportagem agora sobre o narguilê ou sobre narguilê. Tem gente que fala das duas formas. Porque em Mato Grosso do Sul, que é o estado do Brasil, onde há maior consumo de derivados de tabaco, já há cidades que proibiram o uso em lugares públicos. Quem vai mostrar pra gente é a Malrem Matiello. Em Campo Grande, o narguilê está nas rodas de amigos, junto com o tereré, e também nas várias lojas de cigarros e charutos que surgiram na cidade. Aos 18 anos, Heidner abriu a própria tabacaria. Jovem, entre 14 e 25 anos aí, todo mundo com narguilha. Com qual frequência você fuma narguilha? Todos os dias. A Organização Mundial da Saúde estima que uma sessão com média de 20 a 80 minutos equivale à exposição tóxica de 100 cigarros. O narguilha é uma espécie de cachimbo oriental. O fumo é aquecido com carvão. E a fumaça gerada ali desce para um reservatório de água, depois é puxada por uma mangueira. Como no cigarro, fumantes passivos também estão expostos aos riscos. Mato Grosso do Sul é o estado com maior consumo de produtos derivados do tabaco, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. O IBGE identificou que quase 14% dos alunos do nono ano do ensino fundamental consomem esse tipo de produto. Isso virou uma preocupação também para muitos jovens, tanto que foram os alunos desta série que decidiram fazer um projeto de conscientização sobre os prejuízos do narguilha aqui nesta escola. O que mais chamou minha atenção foi a quantidade de pessoas que mesmo com tanta informação continuam fumando essas substâncias. Já tive chance de experimentar, mas eu não tenho nenhuma vontade, sabe? Porque depois de você também fazer um trabalho para a prevenção do tabagismo, você sabe os danos. Doenças como bronquite, como a enfisema pulmonar, limitam a vida desse indivíduo do ponto de vista que ele terá falta de ar para desenvolver tarefas simples da vida diária. Então, especificamente o narguilha, a gente sabe que é uma moda, que futuramente a gente pode ter esses pacientes aí com os mesmos sintomas de quem usou tabaco a longo prazo. E entre as consequências mais graves está o câncer. Segundo o Inca, a estimativa é que a cada ano no país passe de 30 mil o número de casos novos de câncer de pulmão. Em Três Lagoas, cidade do interior de Mato Grosso do Sul, o narguilha é proibido em espaços públicos há três anos. Em 2011, a Academia Brasileira de Laringologia e Voz já recomendava o veto para todo o país. Não é para menos. O tabaco é considerado o principal fator de risco para tumor de via aérea. Lesão de via aérea desde o nariz, da garganta até a laringe, lesões pré-tumorais e lesões tumorais também podem acontecer. Esse conceito que a gente tem de que o narguilha é algo recreativo, isso tem que ser eliminado. Isso não existe. Pois então, o Ministério da Saúde disse que existe um projeto de lei tramitando no Congresso para proibir o uso de narguilha por menores de 18 anos, uma proibição que teoricamente estaria coberta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente viu no início do programa que crianças de 14 anos estão fazendo uso do narguilha. E teve aquela primeira pergunta sobre os riscos que isso traz à saúde, doutora Jaqueline. Então, o principal, eu diria que ele é a porta de entrada para o cigarro convencional. Por quê? Porque você não consegue, você tem contato com nicotina em alta concentração, ativa receptor, só que é uma situação que você faz recreativamente. Como o contato com o cigarro no passado já foi, então hoje ele é a porta de entrada para quê? Para que você se torne viciado em cigarro convencional, porque você vai ficar sentindo falta, né? O indivíduo fica esperando aquela hora do dia para poder fumar narguilha e já em abstinência completa. E por isso passa, que passava a ser semanal, agora já é diário. Você não viu o rapaz comentando na matéria que eles se reúnem todos os dias? Quer dizer, esse indivíduo está pronto para começar a fumar o cigarro convencional. E o risco dele para a saúde, o Calil pode complementar muito bem, ele já é conhecido, né? Com os riscos que vai causar. Porque tem compartilhamento do vocal, né, doutor Calil? Além do que, é contaminação, né? Tuleculose, hepatite e outras doenças, além do efeito nocivo de novo no sistema cardiovascular. Ele agride as artérias, né? Da mesma maneira que o cigarro. E a concentração de monóxido dele é mais alta até que o do cigarro convencional, porque não tem filtro. Essa água que vai embaixo, que todo mundo acha que está filtrando, não está filtrando nada. É só para diminuir a temperatura, porque a combustão é muito alta. Tem nicotina? Chega quase a 500, muita nicotina. Muita nicotina? Muita nicotina. Então, o vapor, a água é para esfriar, para não queimar as minhas aéreas. Mas mesmo assim, queima. Você não viu o autorrino mostrando as minhas aéreas? É bonito, né? É grande, tem essa coisa festiva. Porque tem esse conceito de que é recreativo e é seguro. Não é? Os pais não podem achar que está legal. Não está, não. Tem um comentário de uma telespectadora, nossa, dizendo, olha lá, eu preciso falar disso várias vezes, porque o narguilho virou moda. Pessoas de todas as idades estão aderindo a isso sem pensar sobre tudo isso que nós estamos... Pode disparar o coração? Algum risco de estar aqui ardido? Sem dúvida, de novo, a nicotina em qualquer um desses dispositivos, o narguilho, o cigarro, o eletrônico, o pendrive, causa efeitos colaterais ao coração, né? Além do câncer, efeito colateral às artérias, machuca as artérias do coração e do cérebro. Então, é muito importante, como a Jacqueline disse, parar de fumar, não ficar inventando moda. Mais um comentário. O meu filho comprou cigarro eletrônico e ficou com a falsa ideia de que diminuiu a sua vontade de fumar. É perigoso ele usar o cigarro eletrônico e logo após voltar a fumar o cigarro normal? É Solange que quer saber, doutora Jacqueline. Ela chegou pelo Falicom, essa pergunta. É, na verdade, o conforto que ele sente, porque como tem nicotina no produto, ele não sente a abstinência do cigarro. Então, ele acha que ele está usando um produto menos tóxico e fica com aquela falsa ideia de segurança. Esse aqui pode, né? Como o cigarro eletrônico é tranquilo e o outro é ruim. Então, ah, estou feliz. Não é nada disso. Então, se o filho dela precisa de ajuda para parar de fumar, que procure para o tratamento, que eu acho que esse é o melhor caminho. É viciada em nicotina, tem dificuldade para parar de fumar? Tome a decisão. Vou procurar por auxílio para parar de fumar. Muito bem, a gente vai tirar tudo isso aqui e vai trazer o dominó agora. Vamos jogar? Sabe por que? O doutor Calil, Mari, ficou muito bonitinho sentado no pneu do posto de gasolina. O saxofonista da tecladista, doutora Jair Lina. Dava bom para fazer uma banda aqui também, né? Dava ótimo. É verdade. A gente de samba, né? A gente de samba. É isso, a gente vai transformar a roda do posto de gasolina em uma roda de samba, né? Uma roda de samba, o saxofone e teclado. E o doutor Calil tocando sax em cima do pneu. Melhor que fumar na guia. Muito melhor. Muito melhor. Se cuida, gente, a gente volta amanhã. Vem aí, Fátima Bernardes com mais um encontro. Até amanhã.